Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip, trigger, stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Bora que bora galera, vamos que vamos. O local do helicóptero fica bem aqui ó. Nesse local aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá vendo aqui ó, Cidade da Cordilheira, que não tá aparecendo pra mim, mas tá vendo aqui ó, Cidade da Cordilheira, aqui do lado tá vendo que tem essa ilhazinha aqui no meu mouse? Ó, vou mostrar pra vocês onde fica essa ilhazinha aqui ó. Tá vendo aqui ó, Cidade da Cordilheira, ilhazinha fica aqui, beleza? E depois da ilhazinha você vem seguindo reto pra cá ó, tá vendo aqui pra cá, no caso pra cá. Vem aqui pra essa parte, se eu não me engano acho que é aqui ó, nessa parte aqui das folhas, beleza? Das árvores aqui, beleza? É só chegar aqui e interagir com o helicóptero, beleza? Só de você chegar aqui você completa o desafio, se não completar você interage com ele apertando o mesmo botão que você abre o baú, beleza? Esse foi o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e apoia o GabrielGF na loja. Tchau! Tchau! Tchau!